Olá amigos da história, estou de volta. O cantor e ator Paul Henke foi um dos maiores astros pop das décadas de 50 e 60, sendo um dos ídolos dos adolescentes na época. Aqui no Brasil teve muitas de suas músicas versionadas por cantores brasileiros, entre elas Diana, que foi um grande sucesso na voz de Carlos Gonzaga. Na década de 60, Paul foi um astro mundial. Bom, bonito, talentoso, deixou muitas fãs apaixonadas. Ele inclusive esteve aqui em nosso país e foi recebido por uma multidão. Mas o que aconteceu com ele é este o vídeo de hoje. E você conhece Paul Henke? Deixe aí nos comentários. Você sabia que a música Diana é desse brilhante cantor? Comente aí. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Pegue seu cafezinho e vamos para a história. Paul Henke nasceu em Ontário, Canadá, em 30 de julho de 1941. Seu pai era um imigrante sírio e sua mãe era natural do Líbano. Paul começou a cantar no coral da igreja ortodoxa, que frequentava com a família, e no ensino médio fez parte de um conjunto vocal chamado Bob Sosses. Aos 14 anos, ele gravou seu primeiro single. Pouco tempo depois, em 56, ele viajou para Nova York com 100 dólares no bolso, que havia ganho de presente de aniversário de um tio para fazer um teste na ABC Records. Paul mostrou a canção Diana que havia feito para uma garota por quem ele foi apaixonado. A música ficou em primeiro lugar nas paradas de sucesso e fez do adolescente um astro instantâneo, sendo conhecido em todo o mundo. Paul emplacaria diversas canções no topo das paradas de sucessos e também acabou tornando-se um grande compositor, escrevendo grandes sucessos. Porém, a invasão da música britânica na década de 60, os Beatles, fez com que a popularidade de Paul, assim como de outros artistas, diminuísse um pouco, mas ele continuou fazendo sucesso. Ainda no auge da fama, Paul veio ao Brasil em setembro de 1960, contratado como uma das muitas atrações internacionais que se apresentaram nos palcos da TV Record. Nesta época, Paul era extremamente popular por aqui, principalmente após o cantor Carlos Gonzaga ter gravado a versão brasileira de Diana. Em São Paulo, ele cantou na TV Record e na TV Rio, quando foi ao Rio de Janeiro. A estreia de Paul no cinema se deu em 1958, uma produção dedicada à juventude repleta de números musicais, do qual o cantor também tomou parte. Na sequência, ele apareceu em Garota Sem Lar, de 59, um filme sobre delinquência juvenil. Foi em Garota Sem Lar que ele cantou pela primeira vez a canção Lonnie Boy, outro grande sucesso de sua vida. Com Van Doren, ele também atuou em A Vida Íntima, de Adão e Eva, de 1960, e no mesmo ano foi protagonista do drama Paixões Ocultas. Aqui podemos ver Paul e Ruth Roma em Paixões Ocultas. Porém, seu trabalho mais famoso no cinema foi no épico de guerra O Mais Longo dos Dias, onde contracenou com grandes astros do cinema. Além de atuar na produção, ele também gravou a música título do filme. Como ator, também apareceria eventualmente em séries de televisão, como Kojak e Perry Mason. Posteriormente, após perder a popularidade devido ao fenômeno da bitomania, Paul tornou-se um dos astros dos cassinos de Las Vegas e, nesta época, estreitou os laços de amizade com Elvis Presley. Em 1974, ele voltou ao topo das paradas de sucesso com uma nova música. Posteriormente, outras canções chegariam nas paradas, mas nunca mais em primeiro lugar. Como ator, ele retornou ao cinema em Capitão Ron, O Louco Lobo dos Mares, de 92. Depois, ainda atuou em Rock, Agito e Curtição, de 94. Prazer em Matarati, de 1996, e 3.000 milhas para o inferno, de 2001, no qual interpretava um gerente de cassino em Vegas, que odeia Elvis Presley. Suas últimas aparições, como a ator, até o momento, foram na série Gilmore Gius, onde interpretou a si mesmo. Paul foi casado com Annie Zalbeg, filha de um diplomata libanês, Charles Zalbeg. Eles se casaram em 16 de fevereiro de 63 e ficaram juntos até 2001. Os dois se conheceram em 62, em San Juan, Porto Rico, onde Annie era modelo. O casal se casou no ano seguinte. Annie, mais tarde, desistiu de ser modelo após o nascimento do segundo filho. Eles tiveram juntos cinco filhas, Amélia, Ateia, Alicia, Amanda e Alessandra. Mais tarde, em 2008, ele se casou com sua personal, Anna Alberg. No entanto, o casal se divorciou em 2010, e Paul tem a custódia total de seu filho, Ethan. Em 2016, ele casou-se com sua terceira esposa, Lisa Pemberton. Atualmente, em 2023, com 82 anos, Paul Henke continua fazendo shows e se dedicando à sua carreira de cantor. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários. Você conhece esse cantor, Paul Henke? Comente aí, eu quero saber. E você sabia também que a música de Anna foi um grande sucesso na sua voz, sendo cantada originalmente por ele? Comente aí, eu quero saber. Até o próximo. Obrigado por se inscrever e ativar o sininho. Você já sabe, não é? Estou indo embora, mas eu voltarei. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.